Levei Flamengo, levantamento para a grande área, Pedro, bola desviada, é no alvo! Gol! Do Flamengo! Gol! É do Mengão! Rodinei soltou pela direita, a bola tocada pelo Gabigol, junto à lateral do campo, ele puxou para a perna esquerda, fez o levantamento, e aí Pedro, Pedro, completa, completa na entrada da pequena área, desviando, chapando com o pé direito, na saída do goleiro Roios, que ficou plantado, e aí o Léo Pereira meteu o cruzamento de esquerda, o Pedro completa de pé direito na entrada da pequena área, matando o goleiro Roios, bola para o fundo do gol, do Rodinei e do Léo Pereira, do Léo Pereira para o Pedro, do Pedro para o gol, é gol do Mengão, malvadão em Buenos Aires, para calar o José Malfitani, na frente o time do Flamengo, Pedro marca, Pedro marca, Pedro marca, Pedro marca, Pedro, Camisa número 21, uma fase esplendorosa no ataque do Flamengo, para fazer a nação rubro-negra, muito mais feliz do José Malfitani, aberto o placar pelas semifinais da Liberta em Buenos Aires, é Roios, receba, e aceita que dói menos, essa aí passou, um para o Flamengo, zero para o Vélez, me conta Maurício! E para tranquilizar um pouco da situação, diante da pressão do Vélez Sárcio, de nos últimos minutos, jogada que começou pelo lado direito, o Rodinei solta, encontra o Léo Pereira, praticamente como um ala, e faz o cruzamento com a perna esquerda, uma falha do sistema defensivo do Vélez, que para na jogada e só assiste, inclusive o goleiro Roios, chega por ali o Pedro, o Camisa número 21 e dá um tapinha na bola, carinhosamente, ela vai morrer no fundo das redes, o nono gol do Pedro, na Copa Libertadores de 2022, o artilheiro da competição, veio o Vélez!